Do Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e Região, dias 7 e 8 de abril. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Transformando líderes e funcionários comuns em profissionais de alto nível e geradores de resultados em um mês. Aconteceu o capotamento na Avenida Dona Floriana, na cidade de Guaxupé. Segundo a polícia, a mulher de 27 anos descia a Avenida Dona Floriana, sentido a Avenida Felipe Elias Eitune em seu veículo branco quando desmaiou e acordou somente quando estava sendo retirada do carro, tendo seu filho de 10 anos como passageiro. Segundo testemunhas, a mulher descia a Avenida quando teria perdido o controle e batido na traseira de um veículo que estava estacionado, jogando este na traseira do outro. Momento em que o carro chegou a tombar e parar no meio da via. Populares desviraram o carro para realizar o socorro às vítimas. O garoto foi imobilizado e levado para o hospital pelo SAMU. Já a mulher foi imobilizada e socorrida pelo corpo de bombeiros com um corte na cabeça e no joelho. A polícia militar esteve no local e realizou a sinalização da via até a retirada das vítimas e dos carros do local. O perito da polícia civil realizou os trabalhos periciais. Do Workshop Noivas e Festas de Guaxupé e Região, dias 7 e 8 de abril.